Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele. O câncer de mama responde atualmente por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Existem vários tipos de câncer de mama, alguns evoluem de forma rápida, outros não. Por isso que é tão importante o autoexame e a conscientização. Pensando nisso, a Prefeitura de Tufilândia, através da Secretaria de Saúde, está realizando na manhã desta quarta-feira, aqui na Escola São Pedro, no povoado Pimenta, uma ação de conscientização, de combate e prevenção ao câncer de mama. Além do que a gente já passa no nosso dia a dia, vamos esclarecer sobre o tema que nós escolhemos para o Outubro Rosa, que é sobre a prevenção ao câncer de mama, a conscientização das mulheres ao câncer de mama, que é o segundo câncer que mais atinge as mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele. E aí a Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família, se unem e vêm realizar esse evento, onde a gente vai fazer um encontro, que haverá uma palestra pela mastologista, através de vídeo, e vamos sortear alguns brindes para a comunidade, além de esclarecer algumas dúvidas dela sobre a questão do câncer de mama. Geralmente, no ato do exame do preventivo, eu oriento algumas mulheres quanto ao autoexame das mamas, para que elas escolham uma data certa todo mês para se conhecer e fazer o autoexame das mamas. Mas nem todas as mulheres, às vezes, procuram a unidade. Aí esse evento é importante para que aquelas que não são muito de procurar a questão da prevenção, também fiquem conhecendo o assunto. Existe ainda algum tipo de tabu, algum tipo de preconceito em relação ao autoexame? Hoje, graças a Deus, não existe mais. Geralmente, quando eu oriento, elas seguem as nossas orientações e aceitam numa boa. A ação conta com a presença das moradoras aqui do povoado, que nos falaram a importância dessa conscientização. É muito importante para que as mães de família, as mulheres, né, se conscientizem em fazer a prevenção do câncer de mama. Está sempre fazendo o exame e essa é muito importante, essa iniciativa. Muito bom, porque já vai ensinar as pessoas a se prevenir, como se cuidar, né, de muitos problemas que vêm aí, principalmente câncer no colo do outro, câncer de mama, né. Aí é muito importante sempre, a Secretaria de Saúde está sempre incentivando as comunidades, as pessoas, como se cuidar. Ela vem valorizar a saúde pública e também valorizar as mulheres, trazendo esses benefícios para a comunidade, onde a gente se sente feliz em participar, né, juntamente com todos eles, a gente colabora na participação e ouvindo com atenção para que essas prevenções sirvam para a gente de melhor, assim, na nossa saúde. É uma atitude muito linda, porque às vezes a gente só tem a consulta, só tem o exame, não tem um momento lúdico dessa forma e às vezes ela se sente até acolhida, né, com o gesto desse da Secretaria, juntamente com a enfermeira, que está à frente, organizando toda a sua equipe e a Prefeitura.